Boa noite, gente. Hoje, dia 6 de março, seis dias depois, acabou de chegar meu presente de aniversário com o novo fiscal que eu ganhei. Vou abrir agora meu presente de aniversário. Acabou de chegar agora. Vou abrindo, ó. Aí, ó, meu presente de aniversário, uma caixa de bateria, ó. Aí eu posso tocar a música Bima Baby, tocar Beatles, François Arte. Aí ele vem, tipo assim, ó. Vou tirar o prático aqui, vim com as partidas. Aí. Caixa de bateria. Eu já tinha ganhado com o bebê antes, né? Aí. New do aniversário, né? Ah. Yesterday, oh, my chog is so far away. That look, a place, chan. It's the, oh, I believe. Yesterday. Hum, hum, hum. Thanks, hom. Thanks, Dad.